Esse gajo é muito chato, mas eu, é pá, só mais de, tá fixe uns tantos anos com esse gajo. Três. Eu já lhe percebo muito bem. Há dois anos e meio. O doutor Fábio é de mim, só procura de meus amigos. Às 5h7 da manhã, o sol já tá aí quase a nascer, é porque é inverno. Tá boé frio, estamos boé fumados. E agora fomos estudar umas batatas e uns chocolates e a fumar pra acompanhar o fumo. E o sete é da saudável. Dizem que os melhores não duram, morrem cedo. Nasci pra ser o melhor, por isso eu tenho medo. Mas eu vi a cigana e ela fez um bruxedo. Ela leu-me a mão e contou-me um segredo. Ela leu-me nos dedos um passado azedo. Reparei que ela assustou-se quando disse credo. Mas eu vi a esperança num sorriso raro. Ela disse que o passado serviu de preparo. Aprende com as derrotas, festeja as tuas vitórias. Aquilo que vocês fazem no rap, filho, é história. Os melhores partem cedo, já farta de perdas. Ela disse, tu és a exceção da regra. Ela disse, quem não deve não teme. Não deves ninguém, por isso cuida da FEM. F-S-P-C, F-N-O-T-S-D-M. Se acontecer algo em ti, toma conta da SN. Eu disse, eu tenho Masta e o Giz é no quartel. Mas se acontece algo em ti, eu juro que eu vou com ela. Ela disse, não te assustes. Filho, ser forte não é uma questão de sorte. Ninguém foge da morte. Mas não, vai acontecer. Nada aos teus nega-se. Pelo menos agora, Deus abençoou a tua vida. Estrada do sucesso. Jós por todo lado, vosso nome tatuado na pele do povo. É algo que dinheiro não compra. Acredita, filho. E essas miúdas que te querem é pelo teu brilho. Os reiras virão. Concentra-te no futuro. Quem tem luz própria incomoda. Quem vive no escuro. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ei, papo tá indo bem. A palavra no baleo. Olá, olhe. Ei, ei. A bookspo, backlash. Cadê? Meu namorado é de Angola. Deixo bem pra ele. Essa aqui, rapazi, Vamos ter isso para as raparigas verem que eu estou pronto para fazer.